Salve família, boa pra nós, Motoca Cachorro na voz, pra quem não me conhece, esse é o canal Motoca Cachorro que passou muito tempo aí mostrando a vida, um reality show de motoboy hoje nós fazemos umas entreguinhas também, mas nós estamos em outro patamar, hein papai? graças a Deus e graças a vocês, muito obrigado antes de tudo já vou falar pra você, vai de dedo no like aí, deixa aquele like pra esse vídeo chegar a mais e mais e mais pessoas e família, a pedido de vocês, das caixinhas de perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram eu vou fazer uma apresentação pra vocês da minha Lander 2021 que a gente colocou essas novas rodas Monaco aqui que são o modelo Monaco GS, rapaziada uma roda totalmente diferenciada, na qual os raios são presos por fora certo? possibilitando o uso de pneu sem câmara e trazendo uma rigidez, uma robustez ao conjunto fora de série bom, pra quem não sabe eu tenho essa moto há mais de 3 anos, né 2021, 2022, 3 anos você vai fazer 3 anos e eu fiz várias modificações nela, coloquei um escape da Power Escapamentos aqui coloquei um negocinho aqui pra proteger o burrinho do freio eu mudei, já fiz várias modificações nela, já teve várias outras mas é a mesma moto, rapaziada então quem me segue da antiga saiba, essa não é outra moto é a mesma Lander que eu tô desde o começo tive uma branca fiz ela vermelha mandei na rifa pra vocês e eu tô com essa daqui essa pode tirar o cavalinho da chuva que essa eu não mando na ação esse é meu xodó tá comigo e até eu enjoar dela até, sei lá, sair um modelo novo de Lander aí mais da hora vai ficar com nós na família quem sabe pra sempre, né então como vocês podem ver é uma roda muito bonita, né mano é um aro muito bonito reforçado aí muita gente falou que não gostou desse fato de ter esse aro muito grosso, né diferente das GS 1200 aí, das Tiger 1200, né que é onde foi a inspiração que a gente teve essa ideia pra quem não sabe eu colaborei com essa ideia eu que cheguei nos caras da mão eu falei, meu, vocês podiam fazer uns aro igual das GS 1200 que é preso por fora ali pra poder usar pneu sem câmera, meu porque pneu furado é uma coisa que ninguém merece né, cara e aqui você vai ter muito menos problemas com pneu furado caso furar você pode colocar macarrão tal torna a sua vida muito mais fácil facilita é e bem mais prática também eu pessoalmente eu gostei bastante, viu eu achei fiquei na dúvida também falei, mano será que vai ficar da hora, mano? não sei mas vamos montar pra ver montamos e tá aí o resultado cara eu achei que ficou show de bola combinou demais com a moto deu uma encorpada na moto e pra andar ficou sensacional é mais pesado que os aros original? é mais pesado mas não é muita coisa não não dá muita diferença não pra empinar eu senti um pouquinho mais pesado ficou um pouquinho mais difícil pra puxar mas nada que incomode não pra qual moto que tem esses aros aqui maravilhosos da Monaco bom, até onde eu sei tem pra Lander original medida original XRE XRE 190 CG 150 160 já tem consulte a Monaco Parts pra saber se tem mais modelos o link deles aí do Instagram deles tá na descrição chama eles lá no direct qual raiação que usa? raiação original no caso eu tô usando a raiação 4mm que tava no outro aromônaco que eu já tinha utilizei a mesma raiação e os mesmos cubos também então você só vai comprar as folhas a raiação você pode usar a sua cubo você pode usar o seu qual pneu você está utilizando? eu no caso estou usando os pneus originais é o pneu na moto que veio na moto quando eu comprei lá na Yamaha desde zero tá os mesmos pneus então medida dianteira no caso aqui da Lander 809021 e na traseira se eu não me engano é o 12080 roda 18 são pneus tube type ou seja eles são impróprios para uso sem câmera mas a gente colocou fica por tua conta e risco se você quiser colocar é certo? não o certo é você comprar uns pneus de uso sem câmera eu que sou meio doido coloquei os meus mesmo para economizar e marcha certo? já fiz isso um monte de vez a vida inteira desses 20 anos de motoboy nunca tive problema com isso mas é o ideal? não, não é com a Toca então qual o pneu ideal para usar? você pode usar os pneus você pode usar os pneus de medida original só que você procure um pneu tube less e não tube type tube type é um pneu para você usar com câmera que são esses aqui estou usando sem mas é para usar com então procure um pneu tube less que é sem câmera tube less igual a topless de as meninas tirarem as tetas para for show your tits show, show, show olha isso vai ter para a Factory Fazer 150 olha por enquanto ainda não tem eu quero porque eu tenho uma Factory 150 a Factory 150 ela já vem com roda de liga porém a YBR olha aí Mônaco a YBR é roda raiada e você pode montar as rodas da YBR na Factory e na Fazer 150 Mônaco faça um para a YBR que o pessoal joga nas Factory quero saber se tem de largura 2,50 3,4 não sei melhor perguntar para a Mônaco mas eu acredito que ainda não tem não ficou mais firme? olha eu achei que ficou um conjunto bem bacana trouxe uma rigidez melhor por ser um aro bem rígido né meu umas paredes bem parrudona trouxe uma rigidez ao conjunto na pilotagem você sente a moto mais firmona nas curvas na passagem por buraco assim eu gostei trouxe uma deixou a moto mais firmona eu gostei eu curti é sem câmera mesmo de verdade? é sem câmera meus parceiros olha o biquinho aqui então pode ficar tranquilo que eu estou utilizando aqui sem uso de câmera de ar furou macarrão marcha tem para pop 110? pelo que eu acho que vai sair para pop o pessoal está perguntando sobre valores eu vi no mercado livre o pessoal vendendo a cerca de 785 800 reais o par na montagem eu gastei 600 levei lá no meu parceiro Rui Rodas lá na zona no Grajaú foi o único que eu achei que sabe fazer a montagem outra pergunta é qualquer um que monta? não tem que ser um cara especializado em rodas de GS roda dessas GS 1200 alguém que já sabe fazer essa montagem provavelmente vai conseguir fazer essa montagem eu conheço só dois aqui em São Paulo que trabalha com aro de GS de Tiger 1200 Tiger 900 então provavelmente só esses dois vão conseguir montar um é o Guri Rodas na zona sul e o outro é o Ricardo Rodas na Lapa então é isso aí família espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no canal e ficar com a gente aí para obter mais conteúdos como esse a gente faz uns motovlog doidos também certo? se você gosta do motovlog aqui é o lugar certo? não é sempre que eu estou botando conteúdo aqui mas você pode me seguir no Instagram também que é arroba motocacachorro e o reserva é arroba real motocacachorro certo? então me segue em todas as redes sociais aí também e continua com a gente você é muito bem-vindo tamo junto até o próximo vídeo fui